É a hora dele. Cacau Menezes, ao vivo. Ponto, não atrasa, não adianta, é sempre meio de ideia. Pontualidade britânica, Cacau. É, parabéns. Vai lá. Salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados da comunidade. Mais um diaço pra você ficar em casa. Vai dizer que não tá gostando. É o seguinte, hein? Pode-se falar tudo da democracia brasileira, menos que ela é monótona. Hoje irão depor três ministros militares atendendo a intimação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Isso há 30 anos seria inimaginável. E aqui em Santa Catarina, segue o baile. Quebradeira geral. Comerciantes do mercado público de Floripa, principalmente dos bares e restaurantes do Vão Central, que agora são muitos, enviaram a baixa assinado para a prefeitura pedindo a liberação do aluguel durante o período em que os estabelecimentos estão fechados por causa da pandemia. A resposta é aguardada com ansiedade. Lembrando que já abriu ali no mercado. Estava falando ontem com o Tales, o contador top aqui de Floripa. Nossa, o quadro é pior do que a gente imagina. Demissões em massa, inadimplência em massa, devolução de pontos em massa, desespero em massa. E a França, hein? Continua mais preocupada com o Brasil do que propriamente com eles. Matéria de domingo no Le Parisiense, um dos principais jornais franceses, diz em tom de ironia que, enquanto as mortes no Brasil já passam de 10 mil, o presidente Bolsonaro, que é presidente e não médico, estava andando de jet ski no fim de semana. querendo, claro, responsabilizar o presidente pelas mortes que na França já são o dobro do Brasil. Não pode governar, não pode falar, não pode exonerar, não pode nomear, não pode dizer o que pensa e nem fazer o que quer. E agora também não pode, na sua hora de lazer, andar de jet ski. Está aí um emprego que eu não queria nunca. Você exige que as pessoas que se aproximam de você usem máscaras e álcool em gel? Cuidado! Isso pode não ser suficiente para protegê-lo do coronavírus. Por segurança, é bom você adotar essa medida. Tchau, 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 tchau. É, vai rindo aí, vai. Você pensa que é exagero? Não é não. Tem gente que faz qualquer coisa para tentar se livrar do vírus, até tomar remédio para vermes. Novos tempos, brother. É sério. Já tem gente pirando. Mano, queremos mandar um salve aí para os irmãos, para os advogados aí, que aqui nós não temos comida. E visita íntima, visita íntima é uma coisa que não existe, certo, mano? Mandar um salve aí para os irmãos, certo? Que loucura, cara. Bota loucura nisso, cara. Loucura coletiva. Também toma um pouquinho. Maluco beleza. Exclusivo! João Trevisan, morador de Campinas, São José, Grande Floripa, descobre um vírus mais poderoso do que o Covid-19. Põe na tela, amarelo. Você sabe qual é o vírus mais poderoso que tem? É o vírus psicológico. É essa guerra psicológica que você está vivendo. Muita gente está vivendo. Eu não. Eu estou me libertando. Já me libertei dela. Mas é o pior vírus que tem. É o vírus psicológico. Acorda. Acorda aí, ó. Obrigado, Cacau. Pelos ótimos comentários sem ideologia política. Assisto você todos os dias. Quem diz isso é o João Trevisan, que acabamos de ver e ouvir, mandando uma mensagem muito positiva sobre o vírus positivo. Um grupo de artistas plásticos se uniu para conscientizar os moradores e visitantes de Santo Antônio de Lisboa sobre a importância do uso de máscara em tempos de Covid-19. Com material reciclável, restos de madeira e tintas de todas as cores, os artesãos fizeram placas com mensagens sobre o uso dos equipamentos de proteção individual e dizeres lembrando que o amanhã será melhor. A presidente da Associação dos Artistas e Artesãos de Santo Antônio de Lisboa, Liliane Mota da Silveira, é a coordenadora deste movimento que está sendo chamado de Superação Santo Antônio de Lisboa, que tem a preocupação de manter a cultura do bairro pulsando. Estamos fazendo lives mostrando os produtos de cada um. Agora vamos começar uma vitrine online, diz a Liliane. E neste momento tão importante quanto o sustento é manter o artista vivo na sua essência. Não deixar que a chama criativa, que lá é muito alta, se acabe, concluiu a presidente. O Trator da Reconciliação. Campeche, sul da ilha. Põe na tela, amarelo. Há mais de quatro anos existia uma desavença muito grande entre duas associações de pescadores do Campeche e a excelente ação da Prefeitura, através da sua superintendência da pesca, deu um basta nisso e a bandeira da paz voltou a tremular no sul da ilha. Na foto estão presentes os pescadores Tico, Evanir, Ney, Valdir e Pedro. O gerente de pesca da Prefeitura de Floripa, também pescador Braga. E o Adriano Weicker, superintendente da pesca. A história do Trator é a seguinte, ele era utilizado só por uma associação, o que gerou a confusão. Agora, paz e amor, as duas usam o Trator. E como já dizia Gonzaguinha, eu fico com a pureza das respostas das crianças. Pra pegar na grana, ninguém tem medo. Tudo ninja, vacinado, imunizado, passado na casca do alho. É uma ciência da gota serena. Na fila do banco, da lotérica, do supermercado, da padaria, não pega o coronavírus. Agora na escola, pega! Na igreja, pega! No trabalho, pega! Pense numa doença inteligente. Falou tudo! É isso aí, pequena mulher. Realmente, muitas vezes, não dá para entender as autoridades. Em um lugar tem o vírus, em outro não tem. A solução não é procurar, entender e sim obedecer. Sabe como é que é, né? Viramos escravos do novo coronavírus. Com um pé na Secretaria Nacional de Segurança Pública, o nosso coronel Araújo Gomes, e esse me representa, se rendeu ao vídeo em homenagem ao Dia das Mães, produzido pela equipe de comunicação da Praski. O agora ex-comandante-geral da PM usou seu Instagram pessoal para compartilhar o link do vídeo, que teve como personagem quatro praças, três policiais e uma bombeira militar, e que viralizou nas redes sociais da entidade. Só no Facebook, cerca de 24 mil pessoas tinham sido impactadas pelos depoimentos até o meio-dia desta segunda-feira. E dessas mulheres de fibra que conseguem unir na mesma pessoa a missão de servir o povo, ser mãe e esposa. Tudo com aquele carinho e profissionalismo que é marca das mulheres catarinenses. Araújo Gomes escreveu Assista e tente não chorar. Tenho certeza que tudo isso, essas dificuldades acontecem para a gente se superar e se sentir forte e se dedicar cada vez mais. Teve um momento que quando eu cheguei em casa, ela estava recém começando a aprender a andar. E eu lembro que eu me ajoelhei e ela ficou em pezinha e ela veio em direção a mim e foi ali que ela deu os primeiros passos ao encontro do meu braço. Reproduzindo esse vídeo muito emocionante, fica também aqui os nossos cumprimentos a todas as mães da Polícia Militar, do Corpo de Molbeiros, de todas as profissões e aquelas que também são do lar, que têm muito valor. Parabéns, mamães!